Fala galera, aí no vídeo de hoje vocês vão aprender a usar o látex pra grudar acessórios, tá? Então hoje eu trouxe uma lata, trouxe um bichinho aqui de plástico, ó, ó, ele é duro, meio pesadinho Trouxe um lápis e trouxe um pedaço de folha de papel Eu não acredito que eu falei trouxe E aí vocês vão precisar de uma esponjinha velha, não use esponjinha nova que você vai perder a sua esponjinha Pode utilizar cotonetes também pra você jogar fora depois, se você quiser, se você não quiser também não precisa E uma vaselinha velha, tá? Então tem essa vaselinha aqui que eu sempre uso com látex, minha esponjinha e meus cotonetes Lembrando de vocês se inscreverem no canal, deixar aquele super like pra me ajudar a trazer vídeos novos aqui pra vocês, tá vendo? Eu vou abrir meu látex aqui, vou colocar um pouquinho lá no potinho Então, fecha, sempre deixa ele fechado, porque o látex ele seca, ele vira borracha e você perde ele todinho, tá bom? E o látex tá muito caro Você vai passar o látex na peça, ó Aproveitar pra fazer propaganda da Monster, né Monster? Me financia aí Monster E vai passar o látex na sua pele Eu vou passar aqui assim, ó Eu já vou passar em tudo, porque depois eu vou vir grudando as outras coisas Então eu vou passar no braço inteiro, ó E vai esperar secar Eu posso vir com um secador, secando aqui e secando a peça Ou eu posso esperar secar sozinho, tá bom? Enquanto isso, eu vou pegando as outras peças E passando o látex também Já aproveita e deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu trago aqui no canal explicando pra vocês E vou passar aqui no papel também, ó Quanto maior a peça mais pesada, você passa mais camadas, tá bom? Quanto mais camadas, mais fixada ela vai ficar melhor na pele Então, como essas peças, elas são relativamente leves Eu não preciso passar uma camada muito grossa Mas se eu for grudar um chifre Se eu for grudar alguma coisa que é um pouco mais pesada Eu tenho que passar várias camadas de látex, tá? No caso, um chifre que é um pouco mais pesado Eu colocaria o chifre aqui, né, grudado E em volta do chifre, depois que ele estiver grudado Eu passo um pouco de látex também, que é pra reforçar as beiradas Então, eu vou passar a cola, o látex, na peça, na pele E depois de grudado, ainda passo em volta, tá? Não sei se vocês deram pra entender aí o jeito que eu tô explicando, tá? E aí, o processo de secagem do látex, ele começa a ficar transparente Tá? Então, aqui ele tá molhado ainda, ó Vocês estão vendo que ele tá molhado ainda O papel vai ser um dos que vai secar mais rápido Aí, aqui no meu braço, ó Ele já tá quase seco mesmo, ó Tá completamente seco E aqui também, eu já consigo colar a lata aqui no meu braço Então, ó, vem aqui Vou vir na parte mais gordinha aqui, ó Vou vir aqui mesmo Ó Tá vendo? Ele já tá colado Aí que tá A lata, ela é grande O que que eu posso fazer? Eu posso vir com o látex molhado E passar aqui nas beiradas, ó Tá vendo? Entre a lata e o meu braço Espero secar E posso vir com mais uma camada aqui Só pra reforçar ele e ficar seguro Tá? Aqui, vocês vão ver que ele tá molhado ainda, o lápis, ó Então, se eu colar aqui, ó Ele até fica fixo Mas ele vai cair Ele é mais fácil pra ele cair Ó, o papel já tá seco Então Ó, o bichinho que eu passei ainda tá molhado Mas vamos ver se ele já fica grudado Ó, já fica grudado também Mas ele ainda tá molhado, tá? Vou colocar o lápis aqui só pra vocês verem Mas ele tá um pouquinho molhado ainda Aí vem aqui, ó Passo mais em volta Então, essa aqui é a maneira correta De grudar adereços na sua pele Você vai passar o látex na pele Você vai passar o látex no acessório Na prótese ou qualquer outro item que você vai grudar na pele Vai esperar secar as duas partes E vir grudando uma parte na outra E aí, lembrando A peça é grande A peça é pesada Você vai ficar muitas horas com essa peça Reforça Passando mais látex em volta da peça Então, vou passando Vou passando aqui Pra reforçar ele ficar grudado E não cair Porque dependendo da peça que você vai utilizar E da onde você vai Você vai num evento Vai ficar andando Vai ficar pulando As pessoas vão te abraçar Dependendo da localidade Da onde tiver esse acessório A pessoa pode esbarrar E pode cair Então, é bom sempre reforçar Com bastantes camadas de látex Aí, vou vir com o secador agora Vou secar tudo E voltar pra mostrar pra vocês Que ele fica bem fixo mesmo Mas, ó Já estão vendo? Voltei com ele seco Ele não tá completamente seco Mas já dá pra mostrar, ó Que eu posso mexer o braço à vontade Ele não cai, ó Tá vendo? Tô mexendo o braço Ele não cai, ó Vem ver? Aqui, ó Ainda tá um pouco molhado Tá? Se eu passar mais camadas de látex Aqui ainda, ó Nessas bordas Eu fico aqui de boa Umas cinco, seis horas Com ele no meu braço, tá? E aí, pra tirar é muito fácil Ó Ó, tá vendo? Isso que ele só tá com uma camada de látex, tá? Ó Ó, tá vendo? Ó Ó, tá vendo? Eu bati, ó Ela até deu uma soltadinha Mas porque ela tá molhada ainda E porque só tem uma camada de látex Mas, ó Aqui, ó E o papel Ai, caraca Pegou nos pelos Ó, tá vendo? Grudou de novo Porque ainda tá com látex Tá? Ó Ó Esse lado aqui não tem látex Ele até gruda Mas, ó Ele cai Então, o lado que não tem látex Ó Tá? E o lado que tem látex Cadê? Acho que é aqui, né? Cadê o lado que tem látex? Acho que é esse aqui mesmo Tá vendo? Depois aqui, ó Tá vendo? Que fica todas essas sobras na sua pele É só vir e puxando, ó Ó Tá vendo? Ó Ó Tá vendo que ele seca Ele vira essa borracha aqui, ó É isso que acontece Se for pro seu cabelo Vai virar essa borracha No seu cabelo Ó Ó Então, essa é a melhor forma De utilizar o látex, tá, gente? Espero que vocês tenham aprendido Com esse vídeo aqui Meu vídeo, ele é um pouco mais Aula, né? Principalmente Para as pessoas iniciantes Então, se você não manja muito De maquiagem De látex Pode me chamar aí nos comentários Faça sua pergunta Que eu vou te responder Com o maior carinho, tá? Se você não conhece O meu Instagram Corre lá no Arroba J.MundoMakeup E pode fazer pergunta lá também Que eu te respondo, tá? Tinha muita dificuldade Quando eu estava no início Das maquiagens Eu tinha muita dificuldade Das pessoas Mostrarem o cru Da maquiagem, né? E é isso que eu quero Proporcionar pra vocês, tá bom? Bom Eu vou finalizando Eu vou ficando por aqui Espero encontrar vocês No próximo vídeo Bye, bye Tchau A CIDADE NO BRASIL